Põe a sentido morena, vê como eu canto o sentido O suspiro e a saudade, muito tem me perseguido Desde aquela tarde serena, em que ficamos conhecidos Para dizer a verdade, por vós eu fiquei lúdido Eu não sei se vós se alembrar, desta dita ocasião Pela primeira vez na vida, eu vi tão linda a sensação Foi lá naquela fazenda, numa festa de São João Que eu te vi, minha querida, prenda do meu coração Nós saímos lá pra fora, pra levantar a bandeira Tive horas deliciosas, lá em Roda da Fogueira Minhas senhoras e senhoras, rapaz e moça solteira Entre as mais lindas e formosa, voz fazia a cabeceira Foste a primeira donzela, que me pôs apaixonado Daquele dia pra cá, eu muito tenho penado Grande data foi aquela, em que ficamos enamorado Agora se vós me deixou Sei que morro apaixonado Amém 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 Obrigado.